Vamos! Vai entrar aí Larissa Riquelme! Uma Ringo Girl chegando por aí, ou vai ser a Ariane? É a surpresa da noite! É a festa em Manaus! Beleza também não vai faltar, meu amigo! Você tá esperando o combate? Olha só o que vai chegando na Arena Matheus Teixeira aqui em Manaus! Larissa Riquelme, a paraguaia que tanto sucesso fez no futebol, seu famoso celular! E agora chegando também para alegrar um pouco mais as emoções do AFC, que você vai curtir ao vivo aqui na RedeTV! Direto de Manaus, no centro da maior floresta tropical do mundo! E ela já vai fazendo o seu papel, já vai agitando a galera! Chegando com muita beleza, desfinando e passando pela passarela! Neste mesmo lugar, daqui a pouco, os grandes atletas do MMA, os grandes atletas do AFC, estarão desfinando na sua concentração para os combates que prometem muita emoção! Vai para o octógono, Larissa Riquelme! A paraguaia desfilando a sua beleza e trazendo a sua energia para a noite de hoje! Larissa Riquelme, esta que vocês viram foi a paraguaia Larissa Riquelme, direto do Amazon Forest Combat, em sua segunda edição daqui de Manaus! E aí